Fala! É o Kingplay Mais um dia no canal E eu vou mostrar Como pintar a sua armadura Eu coloquei Deixa eu ver a cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Já coloquei Pessoal O PC O PC só coloca daqui Do lado do quarto Aí já fica Parece um de verdade É assim Pega Um balde de água Coloca aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui e um aqui Agora A gente clica na água e olha o que acontece Uou, que massa Dá pra deixar mais Dá pra misturar as cores Olha Aí muda, muda Tá, mas continuando Assim A próxima cor é essa aqui Eu coloquei todas as cores Aqui Beleza? Pessoal Só falta mais uma verde aqui Aqui Tá Aí A gente vai aqui Vai na armadura Cadê? A gente pega a armadura Cadê? A gente pega a armadura Isso E pega a cor do seu mais gosto Que é a cor azul aninha Do motora Mas a comunidade Pro bronca Não tem mais coisa daqui Pra rodo Pra... 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 E esse aqui não ficou tudo bem, não, eita, eita bichão, eita, a sala vem e sumiu, pra ir fazer essa, qualquer coisa eu sei que é, só se escolher, era só isso pessoal, mas antes, hoje, 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 olha, tá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar certinho, 1, 2, 3, 4, Tá bom, vou terminar com essa armadura, armadura pintada, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, antes de falar em outro, em outro vídeo, falou, e, e, espera, compartilhe com todos os amigos, vocês lembram que o nosso canal se fosse um mistério, falou, e, tchau,